Uso de redes sociais pode se tornar um problema para usuários. Esta jornalista teve fotos roubadas do perfil e utilizadas de forma indevida. Falta de iluminação na pista de skate da Orla da Atalaia tem afastado praticantes de esportes e visitantes. A escuridão deixa a comunidade com medo de assaltos. Também vamos falar sobre os problemas da saúde pública? Conheça hoje o drama de Dona Maria Emília. Há quase dois meses ela luta para conseguir marcar uma ressonância magnética e não consegue. Seja bem-vindo! O Balanço Geral Manhã está apenas começando.